Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aí explicando alguns benefícios dessa planta aqui para a sua casa mas antes venho pedir para você que não é inscrito no canal clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo se possível deixa o like e deixa o comentário aí, tá bom? compartilha com seus amigos também esse vídeo para seus amigos estarem conhecendo também essa planta e tá conhecendo o nosso canal que planta é essa Wagner? essa planta aqui se chama clorófito ou clorofito do jeito que você achar aí correto pronunciar essa planta aqui estava em uma lista que a NASA divulgou com algumas plantas que trazem benefícios para o nosso ambiente essa planta aqui, ela purifica o ar do ambiente que ela está ela elimina benzeno, monóxido de carbono e chileno e elimina o formaldeído do ar esses produtos, essas toxinas são liberadas em nossa casa através dos produtos de limpeza os produtos de limpeza contém essas substâncias e querendo ou não a gente vai limpar a casa com eles e vai estar colocando essas substâncias aí no ar da nossa casa e essa planta aqui vai estar filtrando e limpando essas toxinas aí do nosso ambiente, da nossa casa ou do nosso escritório, do local que a gente colocar essa planta essa planta aqui é muito fácil de você estar fazendo mudas dela você vai estar fazendo por estolões que ela vai soltando essa daqui eu retirei, essa parte aqui estava em outra planta e ela vai soltando essas partes aqui que são mudas que a gente vai estar plantando uma a uma é uma planta muito pouco valorizada, ela é muito baratinha, por quê? porque ela é forração, geralmente você planta muito no jardim apenas para estar cercando os canteiros então é uma planta muito barata, cada mudinha dessa aí bem pega em uma floricultura, é 2 reais, 1,50, 2 reais ela é muito baratinha mesmo até porque você vai ter que comprar em muita quantidade para estar fazendo a forração é uma planta originária da África, então se dá muito bem no nosso clima muito fácil de fazer, aonde você vê, é só você retirar uma mudinha você pode ver que os estolões já vem bem enraizados você vai estar fazendo o plantio dela em vaso, muito fácil você vai estar pegando um solo aí bem drenado vai estar colocando cada mudinha assim, você vai estar colocando em um vasinho você vai estar colocando, você vai estar podendo colocá-la suspensa que fica muito linda, você pendurar ela ou você vai estar colocando num vaso e colocando num canto aí do seu escritório da sua sala, que ela vai estar fazendo a purificação do ambiente então é uma planta muito, muito boa eu aconselho muito você ter em casa, você conseguir algumas mudinhas aí clorofito, clorófito, aí do jeito que você achar melhor pronunciar é um estudo muito sério, esse estudo da NASA e eu aconselho muito você ter na sua casa, além de ser muito linda eu acho uma planta muito linda, apesar de ser barata é uma planta que fica linda aí na decoração da sua casa muito simples, muito fácil de estar plantando, muito fácil de estar conseguindo mudas aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, deixa aquele like aí, comenta aí no vídeo compartilha com seus amigos para todo mundo ter uma planta dessa em casa, tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço, até o próximo vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo Tchau.